Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O que torna impuro o homem é o que sai do seu interior. Caminhar pacientemente, todo dia, com o diário espiritual, nos forma em todos os aspectos. E hoje, Jesus responde de modo especial ao instintivo desejo de pureza que todo homem sente no seu coração. A pureza hipócrita dos fariseus era de fora para dentro e encobertava a podridão do coração. Pelo contrário, Jesus ensina que tudo o que Deus cria é bom e santo. Tudo é puro para quem é puro e a pureza é de dentro para fora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os seus alimentos serão puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornem impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que sai da pessoa é isso que a torna impura. O que sai do coração é que a torna impura uma atitude, um pensamento, uma ação. Esta é uma autêntica revelavolta do modo de pensar dos judeus no meio dos quais Jesus vivia. é uma revolução também no nosso modo de pensar. Não há nada de impuro em tudo o que Deus criou. Deus criou tudo nu, claro, evidente, porque não há sentido criar uma coisa para escondê-la. É o homem que lança lodo, o lodo da maldade, sobre as obras-primas de Deus e por isso precisa protegê-las. Esse é o sentido da veste. Ela é uma proteção da evidente beleza de Deus que é o corpo. Uma proteção contra a maldade da cobiça. A impureza tem raiz no estrago do homem, não no ato criador de Deus. O problema não está na nudez que o próprio Deus criou, mas na maldade do pecado. Se uma pessoa vive no amor, automaticamente se torna pura, porque quem ama sente gozo e alegria por tudo que Deus criou, porque tudo é o reflexo de Deus. Quem ama não precisa se jogar brutalmente em cima das criaturas para tirar delas aquele prazer que somente Deus pode dar. A impureza nasce sempre, claramente, do egoísmo, da exploração. Vocês todos se lembram da famosa frase de Jesus Vós, vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dá em esmolo o que está dentro, tudo ficará puro para vós. Aqui Jesus fala claramente que quem tem uma atitude de amor, dar esmola, não conhece impureza. Dar esmola, como fala este texto, indica muito amor, muita compaixão. Portanto, quem tem uma atitude de amor, não conhece impureza, porque toda impureza nasce da avidez, do roubo, do egoísmo, do extorquir o prazer do corpo de um ser humano igual eu, do meu irmão. Faltando Deus, que é a fonte de toda alegria, o pecador se lança bruto sobre as imagens de Deus, tentando chugar um pouco de prazer que ele mesmo perdeu virando as costas para Deus e agora quer saciar esta fome doentia que só pode ser saciada se ele volta para Deus. Quem tem Deus no coração logo se torna puro, porque não tem mais fome. Deus o sacia totalmente. Ele já tem o máximo gozo, a máxima alegria. O impuro é como uma pessoa que rejeita o banquete de Deus, onde há toda iguaria e comidas gostosas, bebidas saborosas e se esconde atrás da porta com um osso seco, tentando devorá-lo. Este é o impuro. Uma pessoa que idolatra uma criatura de Deus ao invés de Deus. Este é o osso. O impuro é alguém que corta seu laço com Deus e dessa forma não tem mais amor em si. E quem não tem amor só é capaz de roubar, de pisar em cima do outro, de extorquir, de levar vantagem à custa de quem não sabe se defender. Observe bem o que fala Jesus com grande precisão. De dentro do coração do homem sai fornicação, prostituição. Eis a primeira manifestação de quem não encontra seu prazer em Deus. Então deve roubar esse prazer de um ser humano, do corpo físico de um ser humano, como falamos. Dessa forma, o outro se torna um puro objeto de prazer. O impuro não está interessado no rosto, na alma, mas somente no corpo. Trata o outro igual a um pano de chão, usa-o e depois joga fora. Nunca haverá satisfação no uso desregrado do sexo, mesmo que o diabo chame de amor. Roubos Quando o povo do mal envolve com seus tentáculos a vida e corta o relacionamento com Deus, então o ser humano, ou melhor, o zumbi humano que fica, procura satisfação nas coisas materiais, no poder, no possuir, e tudo isso inutilmente. Quem tem 10, cartão 20, quem tem 20, cartão 200, quem tem 200, cartão 2000, e nunca para esta avalanche de loucura que está disposta a eliminar tudo e todos para alcançar o resultado, mas no final só fica o tédio, o vazio, o cansaço, o desespero. homicídios. Essa é a impureza de quem quer levar vantagem sem escrúpulo nenhum e chega a matar o irmão para se sobressair em seu delírio de poder. Adulterios. Com esta palavra volta a impureza ligada ao corpo e ligada sobretudo à ruptura do vínculo matrimonial que é o símbolo do vínculo com Deus. Por que uma pessoa comete adultério? É evidente, porque não aprendeu a sentir prazer no amor e quer sugar este prazer no sexo, na carne, mas isso é pura ilusão. Sem amor, o sexo vira prostituição nojenta. No amor, até o sexo se enobrece e se torna um canal de expressão de amor. Mas, para que serve este canal se cortamos a nascente, que é Deus, que é o amor puro? O que fica é um buraco seco e árido? Onde um náufrago procura uma gota de água sem encontrá-la? Este é o sexo fora de Deus. Muito precisa refletir sobre isso, sobretudo os jovens que sonham uma vida feliz. Nunca corte o relacionamento com a nascente, com Deus, com o amor, senão este rio que é o sexo vira um esgoto seco e árido e sujo. Se é uma gota de água cheia de escorpiões e cobras. Avidez é uma palavra que bem expressa a sede obsessiva de quem perdeu o contato com Deus, nascente de tudo. Quem não se alimenta de Deus se torna um hiena faminta que devora tudo o que encontra. Maldade, malícia, devassidão. Jesus usa palavras muito claras que bem expressam o que ele pensa. Estamos no lado oposto do amor. Diríamos que este é o desfecho diabólico de quem não ama, de quem tenta chafurdar no lamaçal podre do seu pecado, da força. Mas a única coisa que consegue é afundar sempre mais nesta força que ele mesmo cria para si. Precisa refletir bastante porque o mundo ao nosso redor nos oferece este modelo. Mas se este fosse o segredo da felicidade, então por que você tem mais de 100 atores pornô que se suicidaram tomados pela tristeza e pelo desespero? Soberba Arrogância Apesar de ninguém gostar de ter como amigo um soberbo e arrogante, nem sempre pensamos que ninguém será nosso amigo se formos soberbos e arrogantes. Essa palavra bem define o rosto do inimigo do diabo. Enfim, insensatez, falta de juízo. Tudo o que falamos é realmente uma tolice. Como uma pessoa não repara que este é o caminho da morte? Como uma pessoa pode se jogar de um alto trampolim sem uma piscina de água embaixo? Só um cego, um insensato pode buscar prazer no engano do diabo? O que mais ajuda a purificar-nos é nos concentrar no amor puro e verdadeiro. na palavra de Deus, vivida com todas as nossas forças? Como poderá um jovem manter pura a sua vida? Fala o salmo e responde, sendo fiel a vossa palavra, Senhor. Este é o salmo 118. Na carta de Pedro encontramos um aconselhamento de ouro para lavar o coração. Assim fala Pedro, em obediência à verdade, tem despurificado as vossas almas para praticar-lhes um amor fraterno e sincero. Amai-vos uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Pois nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. e mais ainda, o amor cobre uma multidão de pecados. O verdadeiro amor, o dar esmola, o amor puro, o amor da mãe, o amor de quem se reclina sobre o pobre, isso cobre uma multidão de pecados. irmãos, esperamos que essas reflexões nos ajudem a entender a malícia do nosso pecado. Tantas vezes falamos da malícia encerrada dentro de uma roupa curta, transparente, decotada, sensual. Impuro não é o corpo que está embaixo dessa roupa, mas a mente que tenta roubar a atenção do outro. A pessoa que está disposta a se tornar uma isca sensual para atrair a cobiça de um outro doido se trata de uma pessoa carente, ávida e faminta que não encontrando alimento em Deus, fica chafurdando e comendo vagens de porcos. Mas vamos agora ler novamente o trecho de hoje para entender bem o pensamento de Jesus. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do interior. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos se perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os seus alimentos serão puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devarsidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornem impuro o homem. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos questionam e levam à conversão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos agora dedicar um minuto para pensar bem no nosso propósito. O que eu posso fazer hoje para viver a pureza do amor a qual Jesus me convida? Como posso fazer para lavar o coração com o amor verdadeiro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos meditar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. A CIDADE NO BRASIL É o que sai do homem que o torna impuro. Paz e alegria a todos. O amor verdadeiro torna tudo puro. Paz e alegria a todos. A CIDADE NO BRASIL Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. É resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé. Vou lidir com o mundo e ficar de pé. Mais te conhecer. Mais te conhecer. Preciso viver. A verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez. Agora sou eu. De morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. É resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé. Vou lidir com o mundo e ficar de pé. Mais te conhecer. Preciso viver. A verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez. Agora sou eu. De morrer pro mundo e viver pra Deus. De morrer pro mundo e viver pra Deus. De morrer pro mundo e viver pra Deus. De morrer pro mundo e ficar de pé. Mais te conhecer. Preciso viver. A verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez. Agora sou eu. De morrer pro mundo e viver pra Deus.